Ali ó, no meio da cidade tem umas vacas, olha o tanto de vaca que tem ali, ó Timóteo Eu tô vendo Você tá vendo? Tô Ah, então nós estamos na fazenda? Aqui é a fazenda? Fala galera, 100% mil por hora, aqui é o Semoça Ju E hoje nós estamos aqui com a Juliezinha, ó Nós vamos levar a Julie pra passear É o primeiro passeio da Julie Você que está chegando agora, já deixa o seu like Você que não é inscrito, se inscreva no canal Nós temos uma meta de 2 mil likes Julie, 2 mil likes pra esse vídeo Nós vamos fazer o primeiro passeio com a Julie Se liga nessa aventura Pessoal, esse é o primeiro passeio da Julie Nós ainda não temos uma coleirinha Então ela tá aprendendo, filha Julie? Qual que é a emoção, filha? Chama ela, Timóteo É a primeira vez que ela passeia Quando ela tinha idade pra passear Ela ficou dodói Ela teve um problema no olho Agora é a primeira vez que ela vai pra rua, ó A alegria dela Timóteo tá lá na frente, dando um abate lá, ó Pra ela não fugir E a Esther tá bem aqui, galera, ó Vigiando ela porque nós estamos aqui na rua E ela não pode sair Aqui, ó Ela tá aprendendo a andar Se você tem um cachorrinho aí, deixa o seu like Já se inscreve no nosso canal Olha a alegria da Julie, ó Ela tá cheirando Ela nunca nem xixi fez na rua, né, Timóteo? Ela já fez algum xixi na rua? E aí, filha? Tá difícil? Olha que papai acordou agora Papai, sabia que o cachorro pode comer grava? Pode? Pode Mas ela tá cheirando, sabia? Vamos, Julinha Vem, Juli Juli Tem alguma coisa aí, ó Deixa ela cheirar, Timóteo Galera, sabe por que ele fica cheirando? Ela fica cheirando? Sabe, Esther? Não Pra fazer xixi, ó Ela deve tá sentindo algum cheiro Ó, ela vai andar Vai, Timóteo, não abate Eu tô aqui na segurança atrás Ela não tem ainda a coleirinha Primeira vez que ela passeia, ó Galera, a Juli deu um probleminha no olho E ela teve uma úlcera de córnea Por causa de pelinhos que nascem pra dentro Quem tem cachorro dessa raça Geralmente já lhe deu com essa situação E ela teve que ficar Quarenta dias tomando remédio Sem poder... Colocou aquele colar Pra ela não coçar o olho E olha a alegria dela Fala, Juli, pra galerinha, ó Fala você, sua alegria E aí, filhão Tá difícil? Não Tá cansando? Acabou de acordar? Vai lá, Timóteo Vai, Timóteo Tá alegre, né, Juli? É uma aventura, né, filha? A alegria dela Deixa... Fica longe, filha Olha aqui, filha Tem que dar liberdade pra ela fazer xixi e cocô Quando você vai no banheiro Você vai sozinha? Então, tem que deixar ela sozinha, ó Pra ela cheirar Fazer xixi Será que a Juli vai fazer o primeiro xixi dela na rua? Ó, ela tá sentindo alguma coisa É o cocô Vai, Juli Vamos, Juli É o primeiro xixi, Juli Isso Olha o lacinho da Juli Olha a galera Quantos meses que a Juli tem, filha? Cinco Quantos? Cinco meses Chama, Timóteo Pra ver se ela vai É a primeira vez, galera Da Juli Então, eu acho que ela tá sentindo muito cheiro Né, assim Que ela nunca sentiu Aqui é o buraco Olha o tamanho desse buraco, ó Será que mora o dinossauro aqui, filhão? Hã? Juli Olha, ele é meu bebezinho Ih, Juli Você vai no colo da tazinha? Ih, esse olhinho Vamos mostrar pra galerinha? Ó, o olhinho da Juli Juli não tá mais machucado, né, Juli? Fala pra galera Deixar o like Vamos soltar ela Solta, filha Vamos Ih, mas esse buraco é pequeno demais Timóteo Opa! Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado aí Com os obstáculos, Timóteo Ó Galera, já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Aqui, ó Opa, o que aconteceu, filha? Meu Deus O que foi, filha? Chutou o chão Olha aqui, ó A Esther chutou o desnível aqui O Timóteo quase caiu ali Agora são dez e meia da manhã Daqui a pouco eles vão pra onde? Vocês vão agora, hein? Pra escola Pra escola E a Julizinha Tá fazendo o seu primeiro passeio Mostra a Juli pra galera Primeiro passeio da Julizinha na rua, vai Olha aí, ó Galera, vou mostrar pra vocês Ali, ó No meio da cidade tem umas vacas Olha o tanto de vaca que tem ali Ó, Timóteo Eu tô vendo Você tá vendo? Tô Ah, então nós estamos na fazenda Aqui é a fazenda? Não, lá pra lá Hã? Lá pra lá Não, ó No meio da cidade, galera Tem um monte de vaca ali, ó Mas é muita vaca mesmo E logo ali tem A Julizinha Com a Esther e o Timóteo Posseando Será que a Juli vai fazer O primeiro xixi dela na rua? O cocô, né? O cocô, será? Quem vai limpar o cocô? A gente não trouxe Quem vai limpar o cocô? Timóteo? E se aquela vaca Vim correndo atrás de nós? Ele corta E a gente pega a Juli e sai correndo E se eles quiserem pegar a Juli? A gente pega a Juli e sai correndo E não deixa Eu ouvi xixi Será que fez? Ó, ela vai fazer Não fica perto, não É agora Acho que não, hein? Vem, Juli, vamos? É isso aí, pessoal Meu Deus, filha Aqui ela tá muito perto Ela tá olhando pra Juli Olha lá Olha o tanto de vaca, galera Olha a minha filha Nossa, eu tropecei da Juli A Juli tá com garra A vaca vem A vaca vem Meu Deus Vem não? Vou soltar a Juli Vai, Kili Solta a Juli Vem, Juli, vamos Tem ter de aranha Ter de aranha? Não tem problema, não Solta ela na grama Vai, vamos passear com ela Vamos completar o nosso passeio Isso Ixi, filha A Juli E agora? Pega, filha, pega Ê, Juli Todo cachorro quando vê uma moto, né, Juli? Julizinha Todo cachorro quando vê uma moto sai correndo atrás, né, Juli? Vamos virar a esquina ali, filha Peraí, filha Olha aqui pra mim Você cansou? A Juli deu um sprint final aí É? Vamos colocar ela lá na frente, vai Pessoal, nosso passeio com a Juli Ó, o Timor tá cansado lá, ó Ó lá A pose do garoto Teve que dar uma corrida atrás da Juli aqui agora, pouco O nosso passeio com a Juli tá na reta final Propósito é a gente fazer uma volta inteira no quarteirão Olha ela aí Não fez o xixi nem cocô até agora, né, Juli? E daqui a pouco nós vamos encerrar o primeiro passeio da Juli Essa foi a primeira vez, galera Que a Juli saiu na rua pra poder passear Então você que tem um cachorrinho aí Um animal de estimação Já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal E a gente vai mostrar mais passeios da Juli Mais aventuras da Juli A Juli tem quantos meses, filha? Cinco meses só a Juli tem Mas ela é obediente, ó Tá andando bonitinha Sem coleira O primeiro passeio da Juli é sem coleira? É Ei, a Juli é coragem Quando ela tinha dois meses, ela tinha dificuldade pra andar Ela tinha dificuldade? Não foi embora, foi embora a Juli Pega a Juli, pega a Juli, galera Pega, pega a Juli, pega Traz a Juli no colo Ai, meu Deus Ai, o que que aconteceu? O que que foi? A gente tá aqui agora descansando na sombra Ai, Jesus E aí, Timóteo? A Juli também tá cansada Nossa, Juli, você tá cansado Vamos beber uma água Olha a cara da Juli, galera Juli Oi A Juli, tá cansada? E aí, Timóteo? Quantas vezes você já teve que correr atrás da Juli? Gente, ela já fez isso aqui Rosnou e fez E mordeu a gente Credo Esse cachorro é bravo Quantas vezes? Mil vezes, Timóteo? Aham Vamos terminar a volta, galera? Ah não, papai Vamos ligar então pra alguém buscar a gente de carro? Não Tá muito longe de casa? Não A mamãe tá lá em casa, pessoal O que que a mamãe tá fazendo lá em casa, filha? Dormindo Dormindo Vocês acabaram de acordar também, né? Tá Ó a Juli, folgada Tô descansando O que que foi, filhão? Tô muito cansada, papai O que que você ia falar, filha? Gente, a Juli, ela tava correndo assim porque, ó Escutou o barulho do avião Aí quando ela escutar algum barulho, ela sai correndo tipo A gente tá lá na nossa casa, lá em cima, que tem dois andares, o de baixo e o de cima E a Juli sempre dorme de baixo Se a gente faz um barulho lá em cima, ela chora Filha, ela quer sair correndo atrás do avião? Quer Meu Deus Vamos terminar o passeio com a Juli? Vamos andar? Bora Será que ela vai fazer o xixi e o cocô dela na rua? Agora tá focada Agora eu e eu Vai andando, Timote Então vai andando pra ver se a Juli vai atrás de você Ê, Juli, custosa Nunca foi pra rua Vai, chama ela, vai Juli A Juli não cansa, galera Galera, a Juli, ela corre sem parar, ela não cansa Olha o tamanzinho dela Ela é muito pequenininha O que aconteceu com o seu chinelo? Rebentou? Não Saiu do pé? Saiu Vai, vamos continuar Chama a Juli e sai correndo os dois Olha, ela vai Ela é obediente Mas galera, eu tenho uma dica pra vocês Olha, olha a Juli, olha Qual a dica? Vamos? Usa pelo branco Branco, marrom Ela é tricolor, gente A Juli é preto, marrom, caramelo, não sei E branco Vamos, Timotinho Olha aqui pra galera Cansado? Muito demais A Juli não obedece, né? Não Galera, o Timotinho já cansou do passeio, olha lá Ele tá procurando a sombra pra descansar A Esther acabou de pegar a Juli no cola Galera, eu tenho uma dica pra vocês que eu ia falar agora Não sai pra passear com o seu cachorro sem coleira, tá bom? É porque esse é o primeiro passeio da Juli Primeiro, Timotinho Primeiro Por isso que a gente passeou sem coleira Mas a gente já vai comprar uma coleira, né filha? Pra poder passear todos os dias Porque hoje foi o primeiro passeio da Juli na rua Primeira vez que ela pôde passear Ela ainda tá aprendendo, ó Pra você ver Ela tá parando, descansando Timotinho tá ali, ó Correu atrás da Juli Vamos ver? Galera, eu tive que pegar a Juli no colo Agora porque a Juli não tá mais obedecendo Ela só tem cinco meses Ela é uma sopequinha E por isso que é muito importante Você ter uma coleira Pra poder passear com o seu cachorrinho Seu bichinho de estimação Hoje foi o primeiro passeio dela E nesse finalzinho ela já tava toda sapeca Correndo da gente Ela não conseguiu fazer o xixi e o cocô dela ainda Tem um pedacinho faltando ali Vamos ver se ela vai conseguir Mas com certeza gostou muito, né Juli? Do passeio dela E sério, o Timotinho tá super cansado Vou mostrar pra vocês E é isso aí, galera Galera Esse é o fim do nosso passeio com a Juli Olha aqui, ó Terminou o passeio no colo, né Juli? Porque tá correndo de todo mundo Fala pra galera, Timotinho Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações O Timotinho tá tentando reconhecer a face dele Esther, quantos mil likes nesse vídeo? Trezentos e cinquenta mil likes Três mil e quinhentos Três mil e quinhentos, então Bate aí Três mil e quinhentos Yes, tchau Juli E até o próximo Galera, e esse é o último estágio do nosso passeio Chegamos em casa Julizinha Cansou, Juli? Fala pra galera deixar o like Muito cansada, né? E agora que eu bebi água É eu Timotinho Esther Deixa o like, galera E até o próximo vídeo Tchau, Juli Então agora eu vou mostrar pra vocês Como que é, ó Segurando a arma aqui A sensação desse jogo A Esther, Timotinho acabou de perder Deu game over pra ele Vai galera aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu sou o Tikal E aí filhão Foi game over o seu? Vou mostrar pra você como é que faz, viu?